Ah, eu queria bater batata, bater papo sobre uma pergunta que... Bater batata. Acabo de inventar isso. Papar batata. Papar batata porque... Eu só aprecio pastel pra você. Ah, obrigado. Você é... Mossa Mercê é com gentileza. Que? Ele fala... Eu sou o técnico formal hoje. Isso é português. Comita... Comita ela. Sem raio gomitizador. Ok, eu queria especialmente... Temos três estadunidenses aqui. Dois brasileiros. Sou americano, uai. Isso faz seis, sete vezes que estou visitando o Brasil. E cada vez... Para mim é interessante os valores que mudam quando viajo. Porque eu trabalho cento horas cada dia. Trabalho muitas horas. Quando venho, vejo... Para o Brasil, trabalho menos. Estamos falando disso. Que Thiago era o Diablo. Porque hoje tem festa. E essa era uma situação clássica. Porque eu tenho que trabalhar. Mas hoje é domingo. Hoje é domingo. Dia de Senhor. Mas ele me falou... Ah, você não vai trabalhar. Você vai para a festa. Exato. E para mim é interessante. Porque normalmente... Também fazer festa... Domingo na noite. É extremamente diferente. Eu acho. E também é uma coisa de viajar, né? Mas estamos falando também disso, Tim. Também você está pensando nisso. Quando você viaja, é mais difícil equilibrar trabalho com... Não. Não, não. Ah, você está totalmente fora da sua rotina. Você tem uma rotina. Você tem todas as coisas que te lembram que... Ah, eu tenho que trabalhar. E está a minha mesa de trabalho. E está o meu computador. As pessoas estão me ligando de trabalho. Ah, você trabalha. Aí você vai para o Brasil. Tem um bar que tem original. Que tem pastel de angu. E você esquece um pouco. Então, vocês não viram esse conflito? Por exemplo, vocês quando eu estava falando agora... Vocês estavam... Como? Sim. Eu estava falando chinês. E eles falaram... Não tem problema. Você sai para a festa, não sei o quê. É. Na verdade, eu acho que tem essa diferença sim... Entre a cultura americana e a cultura brasileira. No meu caso específico, eu sou microempresário. Então, eu não tenho tanto que... Sabe? Que cumprir o horário de 8 às 18. Acho que nos Estados Unidos de 9 a 5, né? Se não me engano. É... Mas eu trabalhei assim. Com certeza. É diferente, né? Na verdade. Mas... Está trabalhando também? Eu acho que a gente... A gente... Não sei se é bom ou ruim. Mas o brasileiro com certeza é menos fechado assim. Em relação a isso. Eu acho que ele... Como você estava contando. Que estava trabalhando no Rio. Ele escutou uma música na janela. E te chamou atenção. E, enfim... Você deu um break. Eu acho que a gente tem um pouco disso também. Acho que a gente... Não sei se é bom ou ruim, como eu falei. Acho que para produzir para o trabalho é pior, né? Na verdade. Do nosso jeito. Para ser sincero. Mas talvez... Mas você está falando que a diferença entre Estados Unidos e Brasil, ou a diferença entre Eric, quando está em casa e quando está viajando? Eu entendi muito bem mesmo. Então... A primeira pergunta é... Vocês acham que a cultura do Brasil faz difícil de trabalhar? Mas também você... Já... You brought up a good... Second point. Que é pessoal também. Você tem... Eu acho que é muito pessoal. É... Eu acho que tem muito mais a ver com a gente. É... Com a pessoa estar viajando do que... Obviamente você vai para o Rio durante o Carnaval, ou Oro Preto, como você estava assim... Em Lina Gerais. Obviamente vai ser difícil trabalhar, mas... Cara, tem muita coisa divertida acontecendo no Brasil o tempo todo. Você tem que ser muito disciplinado para falar não. Eu não sou muito bom de falar não. Eu falo sim. Vamos. Por que não? Do outro lado tem muitas coisas culturais que acontecem na Nova York, mas o tio não se interessa nisso. Mas para mim é bem mais fácil resistir em Nova York do que resistir no Brasil. Também é mais caro. Por quem ganha em dólar, o YouTube paga em dólar. Então... Eu posso sair de Nova York uma vez por semana. Eu posso sair aqui quatro vezes por semana. Tipo o mesmo preço. Porque é quatro a um. É, isso faz parte também. Mas para mim eu acho que também, quando eu venho para o Brasil, eu venho sabendo que eu vou estar tentado. E eu quero isso. Quero estar tentado de parar de trabalhar. Nos Estados Unidos, para mim é bem fácil ignorar as pessoas que me... Ignorar. Eles... Faz sentido ignorar. Ignorar, sim. Eles falam, por exemplo, Eric, vem, tem festa. Eu, para mim é bem fácil dizer, não, não vou. Porque a festa vai ser talvez chata, talvez não. Mas no Brasil, se as pessoas dizem, Eric, vem, tem festa. Já sei que a festa vai estar bom. E também brasileiros insistem mais. Quando você fala não, eles não aceitam primeiro. Não, você vai sim. Você vai para a festa. Você vai à força. Vocês vão funcionar aqui. Eu tenho que trabalhar. É domingo. Você está dizendo que você tem que trabalhar e isso não funciona. Não, não. E o que você falou também. Só o fato de estar viajando, claro que você tem que trabalhar, mas o peso, dá uma sensação que é menor o peso de ter que trabalhar. Pô, você veio aqui para ficar no hotel, que é o mesmo hotel em teoria, dentro do hotel, que é o mesmo hotel que você fica no Texas, por exemplo. Claro que é diferente, né? Mas eu tenho um modo de estar. Eu acho que, mais disso que é questão de Brasil e Estados Unidos, é questão de ser criador, né? Você tem um trabalho criativo, porque agora, na verdade, a gente está gravando um vídeo, trabalhando. Mas tem outra parte que é editar, administrar um negócio, que é isso que eu sempre deixo para lado quando estou no Brasil. Minha administração cai completamente. Tipo, minhas contas também. Eu só gasto, gasto, gasto e não ganho tanto. É engraçado ser criador, porque, na verdade, sem brincadeira, isso é trabalho. Eu estou trabalhando. Mãe, estou trabalhando. My working. Esse é meu escritório. Paula, eu acho que você pode aproveitar esse lado do brasileiro de querer sempre fazer festa, curtir, e misturar com o seu trabalho e fazer algo legal. É o que eu estou fazendo, uai. Então, tem uma diferença cultural, tem a coisa de estar criador. É verdade que, quando você está criador, você está trabalhando de um jeito 24 horas por dia. Eu acho que eu trabalho, isso não é piada. Eu acho que eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. No banheiro? Dormindo, dormindo. Dormindo. Dormindo, sim. Mas, na verdade, eu acho que pode ser também um... Eu não sei como desligar. É, tem um gray area entre prazer e trabalho também. É, tem um... O diviso entre lazer e divisão é bem... Separado. Não, não é... Ah, não é separado. Para quem trabalha nesse midório, em horas fixas, aí é uma separação muito grande. Quando você trabalha em casa, como a gente faz, é totalmente diferente. E você pensa no meio do dia, eu vou... Eu preciso... Eu ver uma amiga. Sim. Às 2 horas da tarde, uma terça-feira. Mas, à noite, você vai trabalhar. Exato. Mas, é bem diferente dos modelos de... vai, dos novos empregos ou as novas funções. Por exemplo, eu tenho um irmão, meu irmão e minha irmã. Os dois trabalham em banco. Eles têm horário para trabalhar. Ah. Eles trabalhavam, né? Meu irmão já não trabalha mais em banco. Só minha irmã. Eles não podem chegar lá. Hoje eu vou chegar 40 minutos mais cedo para adiantar. O banco está fechado. Você não vai entrar. Não tem acesso. É sério. É senha. É enfim. E ele não pode também, por exemplo, o banco fecha às 16. Eu acho que o horário deles é até 17. Não lembro. Mas ele diz, ah, hoje eu vou fazer a hora extra. Eu vou ficar até às 20 horas. Você não pode. Você tem que ir embora. Sai do banco. Sai do emprego. Do lugar. Em contrapartida, as pessoas criadoras de banco. Não sei essa palavra. Eu tenho que ouvir essa palavra. Ela falou, em contrapartida, então... Qual que é a legenda para mim, para não entender? Os criadores de conteúdo têm que criar muita autodisciplina também. E isso pode ser muito difícil. Isso que eu falto. Na verdade, de um lado, eu acho que tenho muita autodisciplina. Não, você entende. Eu posto quatro vídeos por semana. Não, isso é impressionante. Não, na verdade, eu posto tipo oito, porque tenho outro canal no espanhol. Só que, desde chegar aqui, eu não consigo fazer vídeo no espanhol. Eu estou pensando em português e nem posto duas semanas sem postar. Uau. E outra coisa, essa coisa de criação, de postar, de vídeo, ela exige que seja semanal ou diário, depende das metas individuais, né? Mas, por exemplo, é por isso que você não pode, eu acho, você que vai dizer, você não pode ficar aqui uma semana, quando eu voltar para os Estados Unidos, eu edito tudo e posto. Não, não pode. Você não pode fazer, porque tem um público esperando ver amanhã, depois de amanhã. Você tá rápido, hein? Você não vai lá de mídia social. Exato. Você até tem uma pergunta para você. Você tem uma história em que você queria trabalhar, mas você não conseguiu no Brasil? Você acha que aconteceu? Ah, chama todos os dias. Não, mas eu acho que ele é bom, porque ele é escritor. Ele sabe, ele sabe como, ele é escritor de viagem. Então, ele é um dos casos que mais sabe produzir viajando. É verdade. Você está como treinado em fazer isso. É, na verdade, tudo depende se eu tenho um deadline mesmo. Se eu tenho um prazo. Se eu preciso cumprir um prazo, eu comprei. Eu sou muito bom com isso. Deadline é o... Tem um... Tim Ferriss fala sobre isso. Prazo. Ele fala sobre isso, que você tem que colocar um limite do seu TF. Se o mais tempo você dá para você fazer a coisa, você vai deixar para a última hora. Ah, é verdade. Sabe o que está chamando esse princípio? É, o princípio de gas. O princípio de gas. Em português é o procrastinador. O princípio de gasolina. Ah, tá. Ah, eu pensei em algo aqui que acontece no Brasil quando estou trabalhando. Aqui todo mundo sempre vai almoçar por uma hora, uma hora e meia. Depois volta e trabalha. O problema é que eu não sou tão discriminado. Se eu vou por uma hora e meia almoçar, depois eu não quero trabalhar mais. Eu estou mais acostumado com o fismo americano que estou trabalhando. Teclando e comendo. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. E eu paro. Ah, a vida é tão legal. Estou almoçando. Tomando café. Vamos tomar café. Vamos tomar café. E o dia acabou. Mas o almoço brasileiro é diferente do almoço americano. Almoço americano é bem prático. Almoço brasileiro é uma coisa de prazer mesmo. Sim. Tem que sentar, comer arroz. E eu como demais. Como feijoado. Dá sono, né? Eu vou dar mesmo. É verdade. Já estamos aqui desde a viagem. A viagem, inclusive o piro, é desde quando? Desde... Até hoje somos quatro dias. Nem lembro. Eu acho que estou aqui faz dez anos. Sim ou sim. Qual era a sua parte, até hoje, preferida dessa viagem de visitas? Ah, obviamente. E era tentar vender macho leão na praia. Verdade. Tipo? Não, vários. Mas eu gosto também de estar com vocês, porque vocês são criadores. E todo mundo tem... Não, você não está dizendo... Eu não gosto tanto de vocês. Estou falando... Não, mas todo mundo aqui tem uma habilidade diferente. Eric é diretor. Ele tem um olho muito... Ele faz coisas que nem pensam. E ele é jornalista. Ele estuda muito quando vai fazer alguma coisa. Eu sou uma vida louca, então... Cada um tem o seu... Seu trabalho chegou. Seu trabalho chegou. Seu trabalho chegou. E eu sou psicóloga. É verdade? Então... Explica. Ford explica. Não é que ele explica. É explica o tempo. Tem que fazer uma terapia com cada um de vocês. Tá bom. Quanto cobra? Eu preciso muito. Então, não, mas é bom sair com vocês. E a gente já fizeram muito conteúdo. Só que não editei nada. Eu acho que... Eu acho que é uma boa equipe. E... Para mim, a comida de hoje é minha parte preferida. A carne que acabamos de encontrar com a costeira. Uff... A racha. A racha. Isso é lugar de família, né? Estou indo morrendo. Morri. Morri. Morreu. Morrou. Morreu. Morreu. Oh, isso é uma... Uh... You can't really put the word... It's done. You can't really put the word die in the present. I die. I'm dying. Estou morrendo. Morri. Estou morto. I'm dying. I'm... Não, mas... Eu moro. Eu moro. I'm dying. I'm dead. I'm dead. Let's stay alive. Obrigado a vocês para participar. Eu bebo sim. Estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Não bebe, está morrendo. Desculpa. Nada bem. Chega comigo.